Geralmente eu falo aqui que o advogado tem que ter um bom posicionamento no mercado e isso pode soar muito estranho para você. Eventualmente você vai pensar, poxa, não ouvi falar sobre isso na faculdade. Será que é um assunto realmente importante para mim? Será que isso faz parte mesmo do mundo da advocacia? E eu estava aqui refletindo a respeito de posicionamento, especialmente analisando o cenário daqueles escritórios para os quais eu presto consultoria, para os advogados que passam pela minha consultoria e que têm os melhores resultados. E eu percebo que não é uma questão de tempo, é necessariamente uma questão de dedicação ao posicionamento. E um ponto em comum entre todos eles, aqueles advogados que ditam as próprias regras, que o mercado corre atrás deles, que são referência para os colegas, que podem dizer o próprio preço sem ouvir do cliente uma objeção, dizendo que o seu serviço está caro, enfim, outro tipo de objeção com relação ao preço, que ganham o quanto querem, que realmente prosperam na profissão, independentemente da idade. Alguns têm 25, 26 anos de idade e têm resultados de dar inveja a qualquer profissional aí de 20, 30 anos de carreira. O ponto em comum entre todos eles é o posicionamento. Isso decorre de serem sinônimos do que fazem. Se você perguntar para as pessoas ao seu redor, especialmente os seus colegas de profissão, pergunte a eles, na minha profissão eu sou sinônimo do quê? Porque se não disserem na hora, na lata, de pronto para você, uma área jurídica, aquela área que você exerce como especialista, eu te digo uma coisa, meu amigo, você pode ser muito bom no que faz, pode ser merecedor de todo tipo de retorno financeiro na sua profissão, mas o mercado não vai valorizar enquanto você não se tornar sinônimo. Se existisse um dicionário da advocacia, você tinha que aparecer lá como sinônimo da tua área de atuação. Se você ainda não conseguiu esse tipo de posicionamento, e isso sim é um bom posicionamento, eu recomendo que você reanalise a maneira como você expressa o teu perfil para o mundo, e isso geralmente a maior janela para você mostrar isso para o mundo é a rede social. Revise o seu conteúdo, será que ele é segmentado naquela área? Segundo, veja a linguagem que você utiliza para conversar com o público, será que ela atinge mais os seus colegas de profissão, ou realmente gera impacto no seu cliente final? Terceiro, reanalise as suas estratégias de segmentação, especialmente se o tráfego da sua página está vindo de realmente composto por aquele público final que você deseja converter em clientes. Quarto, veja se a produção do seu conteúdo é focada especialmente no formato em vídeo, porque ele gera mais autoridade, é uma troca mais humana, e também se você está ali fazendo um vídeo meia boca, ou se a produção está bacana, tem uma boa iluminação, se você tem um bom som, um bom áudio, se você tem um bom enquadramento, isso é importantíssimo, tudo isso é relevado. Quinto, veja se o seu site transmite em um minuto, claramente, o que você faz, por quem você faz, quais são os seus diferenciais na parte técnica, jurídica, quais são os seus diferenciais de experiência do cliente, como entrar em contato contigo. Ah, Fernando, mas eu não tenho um site, então está na hora de ter. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, às vezes, não é da noite para o dia que você vai conquistar tudo isso. O primeiro ponto, o foco inicial de tudo, deve ser aprender a vender o seu serviço, monetizar o seu escritório e poder investir nesse tipo de iniciativa, que de uma maneira congruente, de uma maneira coesa, forma o teu posicionamento. Não é da noite para o dia, mas se você não começar a aprender agora a vender o teu serviço, provavelmente nunca vai ter tempo e dinheiro para investir no que realmente importa e vai trazer o resultado de satisfação de exercer a profissão que você realmente gastou muito dinheiro e tempo para aprender e agora está na hora de fazer valer todo esse sacrifício.